Agora a gente vai falar de uma ação educativa que aconteceu agora pela manhã na SP342 aqui em Mojiguassu. Pode colocar as imagens na tela, ó, aconteceu às seis e meia da manhã e vai ter repeteco agora às 17 horas. O que que é? A distribuição de folhetos para pedestres e ciclistas com orientações sobre travessia segura e dicas de segurança. Gente, isso é muito importante. O que tem acontecido de acidentes nas rodovias da região, os ciclistas eles têm que tomar muito cuidado. Ah, mas a culpa é do motociclista, a culpa é do motorista. Não importa quem é o culpado, a vida é o mais importante. Então é bem legal essa ação e eles estão aí na SP342 que é um ponto onde há muito cruzamento de ciclistas. Os carros têm que diminuir a velocidade ali, mas olhe, preste atenção e a Renovias fazendo um papel importante ali de orientação para as pessoas que precisam atravessar este ponto da rodovia. A gente vai ouvir agora o Alexandre Bueno da Silva, que é o coordenador de tráfego da Renovias, que traz mais informações sobre essa ação de conscientização. A Renovias realiza hoje mais uma ação de prevenção e educação relacionada aos acidentes. Estamos na Semana Nacional do Trânsito, em parceria com a Artesp, o Policiamento Rodoviário, aqui na SP342, quilômetro 176. Realizamos a orientação de pedestres, usuários, ciclistas e motociclistas para que façam uso consciente da rodovia. A travessia deve ser realizada, se necessário, em locais adequados, nas passarelas, nas passagens sinalizadas de forma segura. Essa ação ocorre novamente hoje, a partir das 17h30, aqui também na SP342, novamente com a parceria da Artesp e do Policiamento Rodoviário. Ações essas que ocorrem durante todo o ano na Malha Viária Renovias, especificamente essa semana, a Semana do Trânsito. Nós solicitamos então aos nossos usuários, pedestres, motociclistas e ciclistas que façam uso correto da rodovia. No caso da travessia, mantenham a atenção, trafeguem com segurança, caminhem cruzando a via de forma segura. Muito obrigado à assessoria de imprensa da Renovias pelas informações e sessão das imagens. Obrigado. Obrigado. Obrigado.